Perdi três bolas e pensei que Guardiola me ia matar. Fotografia, Jason Kern do Finn Reuters. Rainer Sterling, uma das figuras do Manchester City, recorda um jogo com o Crystal Palace. Rainer Sterling, uma das figuras do Manchester City, deixou um curioso exemplo a propósito de Pep Guardiola. O internacional inglês recordou uma partida que não lhe correu bem e, em jeito de brincadeira, diz mesmo que pensou que o treinador espanhol o ia matar no balneário. Ele faz-te saber quando não está contente contigo. Recordo o jogo contra o Crystal Palace e perdi a bola três vezes e pensava que não ia jogar até final da temporada e que me ia matar no balneário. Um treinador assim tira o melhor de ti e diz-te quando estás mal, afirmou Sterling, citado pela imprensa britânica antes do Inglaterra e Itália. Sterling, 23 anos, cumpre a terceira temporada no Manchester City. Depois de representar o Liverpool, está a realizar uma época notável com 20 golos já marcados em 37 jogos oficiais. Tchau! Tchau!